Olá, tudo bem? Comece agora um TV Câmara Entrevista, com carinho de fiscalização, talvez, pode ser, porque a nossa convidada de hoje é a Thalita, ela foi eleita vereadora aqui para a nossa casa, para a 18ª legislatura e vem se apresentar, né? Para quem vai fazer um trabalho tão importante aí, que é representar o povo no legislativo, todo mundo tem que conhecer muito bem. Então, seja bem-vinda, Thalita, tudo bem? Obrigada, tudo certo. Boa tarde, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui poder falar um pouquinho de mim e dos meus compromissos. Pois é, foram 2.900 votos pelo PSB, foi bastante voto, hein, Thalita? Você esperava tudo isso? Não, não estava esperando todos esses votos, não. Eu fiz uma campanha pensando em ganhar. Bolei uma estratégia, estudei bastante, pesquisei bastante outras candidaturas que já foram eleitas há outros anos, aqui em Tabaté, nas quais eu me admiro, né, e me inspiro. E decidi fazer uma campanha baseada nesse planejamento e nessa estratégia, colocando a minha história e a minha verdade. Eu mirei nos 1.200 votos, 1.300 que seria necessário para poder entrar. Então, uma repercussão que teve, né, para 2.900 foi uma grande surpresa, foi, assim, um presente, um acalento mesmo no coração, em sentir que as pessoas estão prontas, né, para algumas mudanças, de que elas querem algumas mudanças e que elas sentiram verdade na minha campanha. É, no caso, a gente que trabalha aqui na Câmara, algumas vezes até a gente viu você aqui pelas ruas próximas, fazendo a campanha, então foi bem no corpo a corpo mesmo. Além, claro, das redes sociais que eu reparei que tem bastante sucesso, tem bastante seguidores. Então, isso influenciou muito. Diferente de muitos que acabam pegando o pé por família ou então porque é conhecido na cidade por algum outro motivo, o seu segredo do sucesso mesmo foi o corpo a corpo, então. Foi, foi o corpo a corpo. Eu acho que, na verdade, foi um pouco dos dois, viu? Mas acho que o diferencial é fazer os dois com dedicação integral, né? Eu me dediquei 100% na internet, quando eu estava focada na internet, e 100% na rua, quando eu estava na rua. Eu comecei um trabalho de pré-campanha em março, né, que foi quando eu decidi ser candidata. E, desde então, eu comecei a preparar as minhas redes sociais para conversar com o público, voltando o olhar, né, do teor da conversa para a política municipal. Eu quis fazer uma educação política mesmo, nas minhas redes sociais, mostrar um pouquinho de Tabaté, mostrar um pouquinho da Câmara dos Vereadores, como ela funciona, quem são os nossos vereadores, quantas cadeiras tem, né? Eu quis mostrar isso para as pessoas, para aproximar elas da política municipal, incentivando elas a irem votar, né, a exercer esse direito tão precioso que a gente tem de votar. E eu fiz todo esse trabalho, então, desde março, desde a pré-campanha, assim, com muito fervor, pontualmente, todo dia, postando, falando com as pessoas, me apresentando, né, porque foi a minha primeira candidatura, então, as pessoas, muitas pessoas também não me conheciam. E, quando eu fui para a rua, eu fiquei em falar com as pessoas de todos os bairros. Eu tentei ficar em pontos estratégicos, onde tinha bastante fluxo de carro, porque houve bastante um semáforo, conversar com as pessoas no microfone, na caixa de som. Então, eu tentei ficar em pontos estratégicos, onde passassem as pessoas de todos os bairros, para fugir mesmo dessa questão de grupos muito seletos. A minha intenção é fazer um mandato voltado para todas as pessoas. E foi assim que eu fiz. Fui em várias praças, fiquei nas portas de alguns supermercados, conversando com as pessoas, mas a minha intenção era falar com todas as pessoas, né, tipo, homens, mulheres, jovens, mais velhos, idosos, né, quis conversar com todos os tipos de pessoas que a gente tem aqui na nossa cidade. Sim, e deu super resultado, como a gente pode ver, 2.900 votos. Mas, Therita, você é super nova, né, tem 23 anos, se meu cálculo está certo. É, 23, 23. É uma idade aí que as pessoas acabam tendo um certo, não vou dizer preconceito, algumas pessoas têm preconceito, mas mesmo que não têm, elas pensam, nossa, mas é tão nova e já está interessada por política. Então, o que foi, eu queria saber o que foi que deu esse estalo em você, de parar e pensar, vou tentar, por que não? Eu posso fazer alguma coisa. O que que aconteceu? Então, na verdade, o meu interesse pela política já é de bem mais, mais cedo, né, de quando eu era bem mais jovem ainda. Eu participei ativamente das manifestações que tiveram em Calabaté no ano da cassação do Roberto Peixoto, e eu tinha 13 anos. E eu fui com alguns professores, né, e a gente se reunia nas praças, na Praça da Santa Terezinha, onde eu fazia um cursinho pré-vestibulinho ali, que eu tentei entrar na Embraer, na época, então eu fiz esse cursinho pré-vestibulinho, que era um cursinho que tinha ali perto da Santa Terezinha. A gente parava na praça pra conversar, né, pra falar sobre a política, e foi assim que foi despertando esse interesse em mim. Eu fui me descobrindo, né, como cidadã, eu fui me sentindo como um ser político também, todos nós somos, e esse interesse foi nascendo desde muito jovem mesmo. Depois só foi moldado, latado pelas pessoas que foram passando pela minha vida, né, pelos grupos dos quais eu pertenço, enquanto mulher, enquanto jovem, professora, cadeirante, tudo isso foram bandeiras que eu comecei a levantar, nada além daquilo que eu sou, né, nada além da minha própria realidade, e que eu decidia que, eu percebi, na verdade, que era um espaço onde a minha voz precisava ressoar. No começo desse ano, eu participei de um grupo, de uma roda de conversa, na verdade, com mulher, com a política, muito matemática, e quem compõe essa roda de conversa junto comigo me abervorei, né, de onde eu conheço ela, desde antes dela ser vereadora, acompanhei o mandato dela, do qual eu admiro muito, e ela me convidou para ser candidata, compondo a coligação junto com ela, logo depois da gente compor essa roda de conversa, no qual eu fiz algumas falas, inclusive chamando a atenção das mulheres que estavam ali, né, para que a gente crie esses espaços de liderança para mulheres com deficiência também. Então, o tema da roda era mulheres na política, né, e eu compus ali falando sobre a falta desse espaço ocupado por mulheres com deficiência. E logo depois a Lorena fez esse convite, eu pensei direitinho, conversei com algumas pessoas, eu sempre toco decisões, voltadas no diálogo, né, no coletivo, esse é um princípio pessoal meu, é algo que eu fiz na minha campanha, que eu vou fazer também no meu mandato, que é quem a Thalita é. Então, logo depois de ter conversado com algumas pessoas, eu topei que seria, que seria, sim, possível, e de que a minha presença na Câmara Municipal poderia ser uma ferramenta de transformação para muitas vidas, pois não decidi. No seu caso aí, você está pegando três nichos, né, que é muito pouco, a gente vê muito poucas pessoas na política, que no caso é mulher, é jovem e é cadeirante, né, às vezes as pessoas não te conhecem o nome na urna, era Thalita cadeirante, então isso faz muita diferença, né, Thalita, ter toda essa representatividade nos círculos onde realmente dá para fazer mais diferença. com certeza. Depois mesmo, eu dizia, né, que eu tinha algumas bandeiras, que é educação, inclusão e transparência, essas são as principais bandeiras que vão nortear o meu mandato, mas isso não quer dizer que outros assuntos não serão tratados, que outras demandas da população não serão atendidas, mas é importante a gente sempre ter um recorte, porque se tudo é urgente, nada é urgente. Então, eu separei algumas dessas bandeiras, mas eu dizia sempre para as pessoas, e é uma verdade isso, de que a minha campanha, o meu mandato, ele pode ser resumido em uma palavra, que é representatividade. É isso que eu quero que as pessoas sintam ao contar com mim, né, que elas estão, que elas são representadas. Se em algum momento elas não se viam na política, eu quero ser uma ponte para que elas ocupem esse espaço também, para que elas se vejam ali e entendam que nós que somos vereadores, né, e vereadoras, nós somos funcionários delas, somos empregados do povo. Exatamente. E você já fez uma visita aqui na casa, eu vi você circulando, foi até ali na minha sala, com a sua cadeira, para ver se a casa está realmente adaptada. A gente teve seu aval, a gente fez muita reforma aqui na casa, muito antes de você querer conseguir essa vaga aqui. Tem elevador, a gente tem rampa, a gente tem banheiro adaptado. Estamos aprovados, a gente pode ficar tranquilo, que está perfeito para você. Podem, podem ficar tranquilos. Todos os lugares para os quais eu mais vou tramitar, né, no gabinete, no plenário, na cozinha, é tudo adaptado, os banheiros são todos adaptados, existem algumas portas que podem ficar melhores, né, mas o diretor da câmara já se prontificou em tornar cada vez mais acessível o prédio, né, com mais tranquilidade para essa locomoção. Algumas portas dão o tamanho certinho da minha cadeira. Então, eu cheguei a pegar um pouquinho na minha mão, mas nada impossível, né, nada que limite a minha passagem para outro espaço, mas eu gostei da recepção dos funcionários da câmara, achei eles muito atenciosos com a causa em querer fazer, né, com que eu me sentisse realmente independente e que a casa também fosse minha, assim como é de todas as pessoas, já que é a casa do povo, né, para que eu possa tramitar, até porque eu quero que as pessoas com deficiência possam ir também com tranquilidade até a câmara e que frequentem aí com a sua idade. Com certeza. E a outra bandeira que você mencionou é da educação, né, você é formada em letras e em pedagogia, então já trabalhou com a área, pode observar aí alguns problemas da cidade, já dá para antecipar para a gente algumas questões aí que você já está preparando na manga para cobrar, para fiscalizar? Ah, dá sim. Bom, em relação à educação, eu tenho um compromisso com a educação cidadã, né, a escola de cidadania, porque eu acho que aquilo que deu certo, a gente deve continuar fazendo. A escola de cidadania é um projeto da vereadora Lorene que já aconteceu, né, durante esses quatro anos de mandato dela e que eu vou continuar, porque eu acho que é fundamental que as pessoas se aproximem cada vez mais da nossa política e os votos na urna de abstenção, né, que se absteram, mostra para a gente essa defasagem, né, esse afastamento das pessoas com a política. Por que que não escolheram um candidato ou outro, né, seja qual for aquele que mais se identifique, que a pessoa junca, que seja melhor qualificado. Mas a abstenção, ela é a parte que mais me assusta, quando a pessoa se abstende de um direito que foi tão difícil de ser conquistado, né. Eu quero entender nesse processo do meu mandato, esse afastamento das pessoas, né, eu entendo que um pouco dele vem pela questão da frustração da política, justamente por não se sentir representado, né, e as pessoas acabam se frustrando e se afastando e decidem se abster. Mas eu entendo também que falta um pouco de informação, falta da educação, né, sobre entender o que faz um vereador, uma vereadora, que são os políticos aí mais próximos da população, quem eles têm acesso direto, eles podem conversar, e estar mais próximo deles mesmo. Então, eu sinto que tem esse afastamento e é algo que eu quero fazer com a Escola Cidadania. Quero estar muito próxima dos professores também, para entender a demanda deles e poder conversar aí diretamente com o nosso prefeito eleito, né, já que a educação, ele, enquanto professor, acredito que seja uma das maneiras principais dele também, algo que ele falou muito durante a campanha dele. Então, eu acho que ser essa ponte com os professores... A internet deu... ...deu as demandas dele, poder estabelecer um pouco para quem... Deu uma travada? Deu uma travada aqui no som. Mas acho que deu para entender. O finalzinho só. Deu para entender? Deu para entender. É basicamente isso, né? Eu quero fortalecer esse diálogo entre os professores e prefeituras, ser essa ponte, para que a gente tenha essa classe, né, que educa todas as outras profissões, cada vez mais valorizada aqui em Calbaté e com as suas necessidades atendidas. Sim. Em relação à educação, eu acho que é isso que dá para adiantar. Muito a gente vai conseguir sentir no exercício da função também. É, a gente conversou ali, a assessoria deu uma conversada com você já para saber suas bandeiras. Aí, no caso, você disse inclusão, transparência e educação. Mas já deu para ver também que você mesmo disse, né, não dá para ficar, fique só uma bandeira e ficar só nela. Existem outras demandas da população e o que surgir, a gente está aí pronto para atender, né? Pelo menos é o que a gente espera. É isso mesmo, não. Com certeza. Esse é o meu propósito mesmo. E não... Poder todas as pessoas. Então, o gabinete vai estar aberto para todo mundo. O gabinete vai estar aberto, vai ser um gabinete itinerante também. Eu me comprometi durante a campanha a visitar todos os bairros da cidade, né, durante o meu mandato. E é isso que eu vou fazer. Esse é um gabinete de portas abertas, participativo, no qual vai ter consulta popular. Eu vou fazer resumo da semana. As pessoas vão saber o que está acontecendo aqui nas minhas redes sociais. E também não vai ser só fechado... Opa, travou de novo. Opa, travou de novo. Que é algo que eu acredito... Ah, de pena. Não, mas agora vai dar certo. Destravou? Destravou. Agora vai. Bom, mas então é isso. Será um gabinete de portas abertas, participativo, no qual as pessoas vão saber diariamente o que eu estou fazendo, o que está acontecendo dentro da Câmara. Elas vão poder participar. Eu vou dar informação para elas. Vou tentar desenvolver ferramentas para despertar essa vontade das pessoas também de estarem próximas da política, né? Não adianta só as portas estarem abertas. As pessoas precisam se sentir motivadas a irem até lá, né? Estarem pertinho da com os representantes. E também vou fazer o gabinete itinerante visitando aí os bairros, entendendo as demandas da população, cada uma em sua esfera, né? Que cada bairro tenha a sua necessidade, cada pessoa tenha a sua necessidade. Sim. E a gente ficou aqui mais de 15 minutos conversando sobre a Thalita, que será a vereadora. Mas só para encerrar, fala um pouquinho da Thalita pessoa, para a gente se sentir um pouquinho aí mais próximo de você mesmo, se você é daqui mesmo, o que você estudou, o que você gosta, o que você não gosta, um pouquinho da sua história. Legal. Bom, eu sou aqui de Tabaté mesmo, Morei aqui, nasci aqui. Morei no período da minha infância em Ubatuba, dos 5 aos 10 anos. A minha mãe quis que eu tivesse na minha infância uma proximidade com a natureza, era um princípio dela. Então, a gente foi para Ubatuba para que eu pudesse me desenvolver ali mais perto da natureza, né? Mas próximo da natureza. Voltei com 10 anos e estudei numa escola pública no Juvenal, depois, até o nono ano, depois eu fiz um cursinho para os vestibulinhos, prestei as prominhas da Embraer, da Paula Souza. Não passei na Embraer, passei no Paula Souza na segunda chamada, mas eu já tinha me matriculado num colégio particular, então, até no qual eu fui bolsista durante os 3 anos, né? Eu consegui bolsa de 100% depois de me formar no terceiro ano do ensino médio, eu tinha ficado cadeirante também com 17 anos, eu estava no meio do terceiro ano, fiquei cadeirante por conta de uma doença autoimune, né? Meu próprio corpo desenvolveu uma lesão medular. Essa doença autoimune, ela funciona como se meus próprios anticorpos me atacassem. Então, eu tenho que estar sempre imunossupremida, né? Tenho que estar com a imunidade super barra para que meu corpo não me autoataque e essa lesão não aumente e eu não me prejudique ainda mais com algum outro tipo de sequela além da paraplegia. Eu fiquei paraplédica há 5, 17 anos porque eu descobri essa lesão. Hoje está estável, eu trato com medicamento, né? Não como risco dessa lesão aumentar, está tudo sob controle. Logo depois que eu me formei então no ensino médio eu já estava cadeirante, eu fiz letras na oriental, depois eu fiz pedagogia numa universidade de Santa Catarina, eu fiz minha AD e agora eu estou concluindo a minha pós-graduação também na área da educação e pretendo continuar estudando, né? Agora, talvez, aí a gestão pública para poder me aproximar ainda mais da política, né? De forma teórica também porque o conhecimento é fundamental para um bom mandato, para uma boa participação na política. Não basta só a vontade, a vontade é a juventude de sobra, né? E essa é uma vantagem dos jovens, né? As posições de todos os lugares, o forno, o que a gente tem. É preciso de mim, favorito o diálogo, a transparência de como as coisas estão sendo feitas, né? Eu acho que tudo a gente pode resolver conversando e respeitando as nossas diferenças, já que estamos numa democracia, fazendo isso de forma limpa e transparente. Esses são os meus princípios, são valores da Thalita e não só da vereadora Thalita. É assim que eu pretendo fazer, continuar seguindo aí com a minha vida, independente de onde eu esteja. Já que eu estou na vereança, será assim que será feito também o mandato. Com certeza. Então, agradeço a sua participação, Thalita. Por enquanto, não vou te chamar de vereadora porque a diplomação acontece no dia 16 e a posse no dia 1º. Mas foi um prazer conhecê-la. Desejo toda a sorte do mundo aí para os próximos 4 anos. Então, tá bom, Thalita. Muito obrigada. E como eu disse, estou à disposição. Nessa área, uma vereadora acessível, já sou uma pessoa acessível e é isso. Muito obrigada. Então, obrigada, Thalita. Obrigada a você que nos assiste, gostou do programa, quer ver de novo, quer mandar para alguém aí espalhar a palavra da Thalita, é só acompanhar a nossa programação que você sabe que tem reprise aqui e ali e tem os links também no nosso site, super fácil de compartilhar, não tem problema nenhum. Então, e tem coisa nova também, vou falar com outros vereadores novos, vou falar com os antigos também que eles têm muito a que mostrar a gente o trabalho, porque o trabalho deles não parou. Então, é isso. a gente se vê ao longo da programação, agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.